Essa imagem viralizou durante essa semana no Twitter, mostrando o que seria uma AK-661, que possivelmente valeria mais de um milhão de dólares. Como foi postado pelo Hobbit, um colecionador de skins no Twitter, essa seria a Million Dollar AK. Ah, vai brincando, mano. Pois bem, o Twitch pegou quase um milhão de visualizações em apenas dois dias. E aquela parada chata do Twitter apareceu, né? Que é coral gay, adicionando um contexto aqui, dizendo que o influenciador que tweetou a parada está mentindo. Pois bem, vamos explicar a história. Check the float, he says. Was? Nein. Nein! Facts you knew? Oscar, how? Oscar, how? Oscar, how? The one million dollar AK. Was? Oscar, are you trolling or no? I've never seen... I don't think it's possible to craft an inspect link like that, right? That exists. This AK is thought, in everybody's collector's opinion, that it doesn't exist since, like, the early days of CS. Everybody always waited for this AK to get crafted, to get unboxed. Stat Shrek Factory News 661. I don't know if I'm getting trolled right now, Chad. It is an inspect link that I put into my Chrome. Boom. There's no other way to check it in an item in CS that doesn't exist, right? This is it. Oscar, how? This is what people hunted for, for ages and ages and ages, since the beginning of CS. People were always, when is the Stat Shrek Factory News AK Scar Pattern gonna happen? Double-O float. This is the one million dollar AK that people always hunt for. And it's real. I wonder for how long it has been around. Oscar, is it you? Or has it been around? Like, is it on... Is it there? But we just don't know about it. Because Oscar is a hacker, man. Like, he crawled probably inventories or something. I don't know. Oscar, is it on... Like, is it public? Has it been around for ages? Like, yeah. A CIDADE NO BRASIL Pois bem galera, calma que isso não passa de uma trollagem, quando eu vi essa live, quando eu vi esses tweets, porque eu vi mais de uma pessoa postando a respeito disso, eu surtei na hora e pensei, mano, não é possível que droparam o que seria a skin de arma mais cara do CS se ela existisse. Pois bem, já vou quebrar aí essa dúvida, desvendar esse mistério, não, não foi dropada uma nova AK Case Hardened 661 com o menor float do mundo, e além de tudo, né, ela seria StatTrack, o que seria algo histórico galera, porque AK 661 StatTrack só existe em Minimalware. Mas, o OnePixel teve uma reação genuína de um colecionador de skins que é apaixonado por esse mundo de skins raras, e que realmente se tivesse acontecido, tá, de alguém craftar uma dessa AK 661 StatTrack Factor New com aquele float, eu não tenho dúvidas que sim, custaria talvez mais até de um milhão de dólares, a gente estaria falando de uma skin raríssima, que vai contra todas as possibilidades matemáticas existentes. Esse daqui é possivelmente o item mais caro, mais raro e mais famoso de todo o CS, a famosa Karambit 387 Factor New, que teve no passado uma oferta de 1.5 milhão de dólares recusada pelo dono dessa faca, que achou pouco, tá, ele achou barato, na cabeça dele o item valeria 2 milhões de dólares e é um item único, então é ele que decide o preço. E desde que esse item teve essa oferta, se comenta nas comunidades de CS, nos grupos, nos vídeos do YouTube da gringa, a respeito de qual seria o preço de uma AK 661 em StatTrack, se ela dropasse com o float em Factor New, algo que nunca aconteceu antes. Pois bem, já foram dropadas 3 vezes na história AK 661 StatTrack com o float Minimal Wear, e essas AKs no mercado de hoje em dia custam mais de 200 mil dólares, sem nenhum sticker colado nelas. E bom, só teria duas formas de uma AK Case Hardened Factor New StatTrack droparem, né, a primeira forma seria abrindo uma Weapon Case, uma das caixas mais complicadas aí do CS, porque, tipo assim, você tem que gastar 500 contos pra abrir uma vez essa caixa, e a outra forma de conseguir uma AK Case Hardened seria por meio de contrato de troca usando uma Glock Dragon Tattoo StatTrack Factor New e outras skins com float baixíssimo ali, fillers, né, pra completar esse contrato de troca. Detalhe, mano, o preço dessa Glockzinha aqui já passou de mil reais, mano, então é muito caro fazer um contrato pra sacar, mano. Bom, voltando pra live do OnyPixel e tentando explicar como que ele foi trollado, percebam que ele inspeciona uma skin, ele não mostra como ele conseguiu esse Inspect Link, mas depois ele comenta que ele jogou um Inspect Link no Google Chrome e abriu essa skin no CS, que até hoje nós imaginávamos só dava pra inspecionar skins que realmente existiam. E foi por isso que ele surtou naquele momento, tá? Mas, por incrível que pareça, dá pra inspecionar skins que não existem, e eu vou provar daqui a pouquinho. Antes, vamos só analisar esse link do GitHub, que apareceu aqui, dando contexto pro Twitch, que viralizou, onde um usuário aqui, basicamente, explicou de uma forma bem técnica, inclusive você precisando usar um script aí em Python, que basicamente cria um link de Inspect pra qualquer skin que você quiser. Então você pode criar um link de Inspect de uma skin que não existe, sim. E não, eu não tô falando de um link de gerar uma skin dentro de um servidor privado, que é alguma coisa bem mais simples, que eu faço várias vezes pra gravar vídeo pra vocês, de skins que não existem. Como eu já fiz algumas vezes, há uns vídeos aí, tentando criar skins que não existem, né? Por exemplo, se eu quiser um comando de uma skin que nunca foi craftada, a Gangneer, com 4 stickers, iBuyPower holográfico. Eu venho aqui nesse site Brainskins, tá? Na aba de Craft, e ele gera pra mim um comando, tá? Comando Gen, que daí eu posso entrar ali no server do Brainskins, ou alguns outros servidores privados, colar esse link e gerar uma skin aleatória. O mesmo serve aí pra servidores que tem o plugin WS, né? Que você pode criar qualquer skin, pode equipar qualquer faca, inclusive skins que não existem. Pois bem, eu descobri algo bem legal, que basicamente dá pra gente criar skins que não existem mesmo. E eu vou deixar isso pra um outro vídeo, mas olha só o negocinho que eu consegui fazer, que louco. Usando esse scriptzinho aqui, que se vocês quiserem, deixarem muito like, eu explico em outro vídeo, a gente consegue criar skins que ainda não foram criadas. Não que não foram dropadas, não, skins que não foram lançadas, lançadas, que a Valve ainda não adicionou em nenhuma caixa. Ó, se liga, eu aprendi que não apenas a gente consegue, tá? Tanto no CSGO, quanto no CS2, gerar skins que não foram dropadas. Tô olhando aqui, essa AK661 de 1 milhão de dólares, que só existe na teoria, né? Com esse Flow de 0.008 e Start Track. Como também consigo olhar coisas que não lançaram ainda, se liga. Deixa eu copiar aqui o link e apreciem só essa Skeleton Ruby, muito insana. Galera, não existe Skeleton Ruby no CS, tá? Ela não foi anunciada, ela não foi lançada. Mas, por incrível que pareça, com esse script aí, eu consegui criá-la no CS2 virtualmente, né? Porque ela não existe de verdade. Mas aqui a gente pode analisar como será a Skeleton Ruby no CS2. E calma que não para por aí. Eu consegui gerar também, como seria a Skeleton Safira. Poderia fazer isso com a Nomad, com outras facas que ainda não foram lançadas e tal. Mas acho que a Skeleton é uma das aguardadas. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo aí com outras facas aguardadas que ainda não foram lançadas. Mas olha essa Nomad Safira, meu amigo. E pra terminar ela, a Skeleton Emerald. Provando aí, galera, que dá pra inspecionar skins no CS ou no CS2. Mesmo de facas ou skins que ainda não foram lançadas. Então, é fake news, tá? Aquela K661 Statistrack Factor New. Infelizmente, é fake news. Mas assim, é uma skin insana. Eu já tinha visto algumas postagens no passado. De pessoas especulando, teorizando. Qual seria o preço de uma K661 Statistrack Factor New. Como essa, né? Que nunca foi dropada. E ela nunca foi dropada por alguns motivos, tá? Simplesmente porque contratos de troca dessa coleção, né? Da caixa Weapon Case. Pra você conseguir uma skin rosinha aqui, dessa caixa, né? Que no caso é ou a K661 ou a Digo Epinotic. Você só pode usar três skins. A Dragon Tattoo, a M4 Dark Water ou a USP Dark Water. Mas tem um grande probleminha. Que é o seguinte. Tanto a M4 dessa caixa, quanto a USP Dark Water não existem em Factor New. O mínimo float que você consegue pra essas skins é Minimal Wear. E ao longo do tempo, as pessoas talvez não se importaram tanto em fazer contratos de troca com skins Minimal Wear. Portanto, pensem aí. Que só uma das três skins que podem dar a Kcase Harned dropa em Factor New. Que é a Glock Dragon Tattoo que eu tô falando desde o começo do vídeo. Então, simplesmente por muito tempo, as pessoas não se importaram tanto em tentar craftar a Kcase Harned em Factor New. Se contentavam craftando algumas aí em Minimal Wear. E essa a K661 aqui que existe Minimal Stat Track é um desses casos, tá? Que, possivelmente, a pessoa não usou a Glock Dragon Tattoo em Factor New Stat Track pra fazer o contrato. Usou a M4 ou a USP e craftou isso daqui. Bom, se eu acho impossível em algum momento alguém craftar ou dropar na caixa uma K661 Stat Track em Factor New. Não acho impossível. Até porque droparam já uma skin, na teoria, mais rara ainda do que ela em Factor New. Que é a Rainha das Carambits A387 Factor New. Que realmente vale aí seus milhões de dólares, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.